E aí, gente, lindra desse YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai testar novidades da SheGlam e produtos que eu tenho aqui, que eu quero indicar pra vocês. Todos esses produtos aqui eu comprei, tá, gente? Acabei de lavar o rosto. Vou começar hidratando, vou usar esse aqui, ó. Luminous 630 de Nivea. Esse daqui é muito bom, viu, gente? É o Serum Antispot. E ele tá com bastante ácido hialurônico, então hidrata bem, porque minha pele, vocês sabem, né? Tô fazendo aqui o tratamento de acne. E ela tá muito seca. Isso aqui, gente, eu cutuquei. Não cutuquem. Tipo assim, ela tava pequenininha. Aí eu só fiz isso aqui, ó. Só pra ver se ia sair pus. Pus. Eu juro que eu nem cheguei a cutucar direito, aí ela começou a crescer muito. Nossa, essa região minha aqui tá sofrida, viu? Sofrida. Pronto, abaixei um pouco a luz ali, que tava muito, muito claro. Vou também passar, gente, um produto aqui pra área dos olhos. Blank Glow Eyes, da Amanda Pastore. É um creme que vai hidratar a região dos olhos pra receber a maquiagem. E também tem essas micropartículas de brilho, que dá um disfarce óptico nas olheiras. Nossa, que coisa horrorosa. Tô odiando, sabia? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma mancha de acne que tá aqui faz, sei lá, três semanas já. E ela tá muito forte. Devo ter tomado um mega sol nela, coitada. Eu acho que eu tomei um sol aqui, meio sem proteção. E ela ficou bem forte. É isso, meu povo. Vamos começar? Ó, só uma palhinha pra vocês, tá? Teremos aqui um kitzinho de pincéis. Olha isso. Tudo colorido. Que demais! Eu tava morrendo de dó de usar isso aqui, mas eu falei, gente, eu preciso usar, preciso testar. Então eu vou testar com a galera. E é da Shein, tá? Não é da SheGlam, mas vende na Shein, ó. São muitos, muitos pincéis. São 17 pincéis de rosto e de olhos. Teremos iluminador de novo espacial. Muita coisa eu acabo testando só lá no Instagram. E acabo esquecendo de trazer pra cá. Eu vou começar, então, antes da gente ir pro corretivo, com um produto de sobrancelha. Esse aqui, gente, eu devo ter comprado um 5 dele. Eu comprei um, amei, e fui lá e comprei mais. Isso aqui é da coleção da SheGlam com a Frida Kahlo. Mas é a caneta de sobrancelha mais fininha que eu já usei. Ela é mara porque ela é a prova d'água. Ó, sabe como o corpo dela já é fininho? De um lado, você tem... Tem aqui a ponta ultra fina. E do outro lado, a gente tem o escovinha. Cara, vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Vamos arrumar essa sobrancelha. Ela é tão... Deixa eu fazer isso aqui antes, pra vocês verem, ó. A finura. Gente, pra desenhar pelinho por pelinho, isso aqui é maravilhoso. E eu gosto porque a cor, ela não é tão forte. Então, fica super natural. Claro, dependendo de como você faz, né? Se você não vai pesar muito a mão e tudo mais. Então, olha isso. Pra desenhar os pelinhos. Ela é mara. Ó, só com um pouquinho. Olha a diferença de um lado pro outro. O caminho de rato, né? Que eu fui favorecida com essa sobrancelha de caminho de rato. E o lado preenchido. Deixa eu arrumar essa franja. Porque ela não tá nem franja e nem não franja. Ela tá com uma coisa bagunçada. Mas, ó, agora dá pra vocês verem a diferença. Que loucura. Que loucura. Agora a gente vai pro corretivo. Gente, esse corretivo aqui é um corretivo pra você fazer estoque. É o Perfect Skin High Coverage. Ele realmente tem altíssima cobertura. A minha cor perfeita é a cor Acorn. Ele é em lápis, assim. Lápis não, né? É um pincel. Tá vendo? Você gira e o produto vai sair bem aqui, ó. Presta atenção. Eu tô com bastante olheira. Por quê? Quem me conhece sabe que eu estou de TPM, né? Aquelas não. Quem já assistiu muitos vídeos sabe que quando eu tô com muita olheira assim, é porque eu tô pra menstruar. E aí minha olheira, ela dá uma escurecida mesmo. Presta atenção nesse antes e depois. Só que aquele tanto eu tô espalhando aqui. Tá vendo como ele já é elástico? Pois então, meu povo. Cadê o pincel? Ah, já vamos usar o pincel, né? Deixa eu escolher um pincel aqui pra espalhar. Não pode ser um pincel muito de esfumar. Eu quero um pincel mais de aplicar. Esse pincelzinho eu vou usar pra aplicar o corretivo. Lindo. É o 05 do kit. Agora, meu povo, você só vai fazer isso aqui, ó. Gente, isso aqui é mesmo que uma borracha. Ele literalmente apaga as minhas olheiras. Olha isso. Que babado. Isso porque esse pincel, apesar de tudo, ele ainda é meio fofinho. Eu queria um pincel mais de aplicar, ó. Que eu acho que a cobertura fica ainda maior. Deixa eu achar aqui. Pode ser esse aqui, ó. Que eu já tenho mais o jeito de fazer com ele. Ó, só batidinha pra espalhar. Sem tirar e arrastar o produto. Olha isso. Apaga. Nossa, como meu rosto tá vermelho. Tô sensível. A gente passa em cima das espinhas. Antes, eu quero falar outra coisa pra vocês. Esse é o sinal divino que vocês estavam esperando. Porque é o mês pra você fechar o seu alinhamento do sorriso. Pra você que tem algum incômodo, que você quer alinhar o seu sorriso, esse é o momento. Por quê? Semana do sorriso, meu povo. A sua smile tá com uma condição surreal. 22% off. Ou seja, R$1.300 de desconto pra você fechar o seu plano com a sua smile. Gente, eu tô fazendo meu tratamento com a sua smile. Inclusive, na semana que vem, eu vou lá pra dar um ajuste nos meus alinhadores. Porque eu tive que ir no Dr. Leandro Luca e ele deu um ajustezinho na minha resina. Então, qualquer milímetro ali que a gente acaba mexendo, aí o alinhador acaba que não entra mais. Mas isso aqui é uma coisa totalmente minha, tá, gente? Vou mostrar pra vocês, ó, como funciona. Quando eu falo pra vocês que ele é invisível, ele é invisível. Só o smile é isso, gente. Tem os alinhadores invisíveis com o melhor custo-benefício do mercado. Ó, vocês estão olhando o dente. Vou colocar. Olha aqui. Totalmente invisível. Como que é a adaptação? Gente, a adaptação é super tranquila. Você não sente dor nos dentes. Você não sente aquela coisa cortando. É super fácil. Ah, preciso tirar pra comer, pra escovar o dente, pra passar fio dental. Que isso é um problema muito grande que a gente tem na hora de higienizar com os aparelhos fixos, né? Você vem com essa peça aqui, ó, que inclusive vem junto no kit. E olha, ele sai muito fácil. Então, você consegue tirar pro que você quiser, gente. O legal também é que quando você fecha, você já recebe seus primeiros seis alinhadores. Você não precisa ficar indo no dentista todo mês pra fazer manutenção, que também é um gasto, né? Você consegue trocar em casa. Você acompanha todo o seu tratamento através do aplicativo. Tem consultas também no início online e também tem consultas presenciais. Assim, é tudo muito prático. É tudo online já no começo. Inclusive, você consegue fazer uma pré-avaliação aqui, ó, no primeiro link da descrição. E pra você ter acesso a essa condição especial, é só você usar o meu cupom que tá aqui na tela. Olha, uma coisa muito legal da sua smile é que tem toda uma previsibilidade. Quando eu fui lá colocar os meus alinhadores, eu já consegui ver como os meus dentes ficariam no final do tratamento. Então, não tem surpresa. Sem contar que você também consegue fazer o clareamento junto com a mesma plaquinha. Então, você termina o seu tratamento com os dentes alinhados e branquinhos. Não tem que fazer todo um pós. Gente, é muito mais prático, muito mais rápido e, ó, melhor custo-benefício. Então, aproveita essa condição surreal desse mês que tá melhor, melhor que a Black November. Isso eu posso garantir pra vocês. Primeiro link aqui da descrição, aproveita. Vamos voltar aqui pro corretivo. Eu vou passar ele um pouco aqui no rosto. Assim, ó, meio que de qualquer jeito. Só pra vocês verem o poder que esse corretivo tem. Como se fosse meio que uma base. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, do kit, que ele já tá sujinho. Esse aqui eu tentei testar ontem, mas não cheguei a dar continuação. Olha isso, gente. Pra quem gosta de praticidade, esse corretivo é tudo. É um pouquinho e você já tem uma cobertura muito grande. Olha, sério, não tem igual. Agora eu vou pegar um produto pra vocês verem. Vou selar a pele com este pó aqui da She Glam. A She Glam lançou ele com o intuito de ser um pó base. Mas assim, gente, vamos combinar que não funciona. Porque fica com um aspecto muito feio. Ele é muito seco, porque ele é um pó. E você vai passar aquele negócio arrastando no rosto? Fica muito feio. Eu que tenho a pele seca, eu odeio esse aspecto de pele seca. Fica uma pele sem vida, sem viço. Não fica bonito. Mas aí, eu tô usando ele pra selar a maquiagem. Quais são os prós? Ele tem muita cobertura. Então, ele não vai escurecer essa região aqui da olheira. Ele vai acrescentar cobertura. E ele dura muito bem. E ele vai durar, tipo assim, render. E como ele é bem pigmentado, você não precisa de muito. Vou pegar aqui um pincel do nosso kit. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar esse azulzinho aqui, que é o 006. Ele é meio achatadinho. A cor que eu vou usar desse pó, gente, é o chantilly. Ó, a embalagem dele. Tá vendo? Ele é tão maravilhoso. Eu dei um pra minha irmã e comprei mais dois pra mim. Ele tem aqui o espelhinho também. Enfim, ele é vendido pra ser usado como base, mas eu uso ele como pó real. E vou selar aqui. Olha como ele acrescenta cobertura. Meu Deus, ele é muito bom. Olha como se ela vem passar aqui em cima da espinha. Olha, gente. Tirando o brilho, tudo. Tem pra ninguém, não. Nossa, esse pincel aqui eu gostei, viu? Pra selar abaixo dos olhos, assim, ó. Uou! Eu gosto de um pincel pequenininho. Ó, só um pouquinho. Assim, se você tá querendo, se você tá na dúvida, se tá no seu carrinho, na sua lista de desejo, pode comprar sem, sem dó. Porque você vai amar. Isso aqui é perfeito pra selar. Perfeito, perfeito. E esse corretivo aqui é maravilhoso. Uma dica pra você usar esse corretivo. Tem que selar bem, porque senão ele começa a abrir. Não é que isso seja um defeito dele. É porque ele tem uma textura que é um pouco mais hidratante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não é oleosa, tá? Eu não considero uma textura oleosa. É uma textura bem hidratante. E esse corretivo bem selado, ele vai durar o dia inteiro na sua pele. Eu uso muito esse corretivo. Inclusive, eu vou comprar mais. Então, assim, nota 10. De blush, contorno e iluminador, tenho esses daqui da Shiglam, que são o maior sucesso. Realmente, eles são muito bons. O blush, eu vou usar na cor Float On. Float On. Tá escrito bem aqui em cima. Ele tem muita praticidade pra aplicar. Esse pincelzinho aqui, ó, que é curtinho. Nossa, ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Não tem o que dizer, sabe? Socorro, eu preciso espalhar isso rápido. Vou usar um outro pincel aqui, senão vai manchar. Ele seca rápido, tá? Você tem que passar e já espalhar. Olha o tamanho disso aqui. Tá parecendo uma verruga. Uhum, uhum, uhum. Ah, o meu cupom, o meu cupom é S4GabeZankBR. Parece que expirou, viu? Nem eu tô conseguindo usar mais. Todo dia eu recebo direct de seguidoras falando, Gabi, seu cupom não tá funcionando. Então, tentem usar o Gab15, porque eu acho que vocês vão conseguir. Eu consegui usar. A gente até tentou falar com a Shigin, mas, gente, é meio complicado, viu? O contato lá com eles. A gente tem o contato, fala toda semana, mas parece que às vezes eles não entendem o que a gente fala. O que a gente quer dizer exatamente. Então, ela não reativou o S4GabeZankBR. Infelizmente. A gente pode tentar de novo. Olha que lindo, gente. Então, ele tem uma altíssima pigmentação e ele espalha, esfuma muito bem e dura muito. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Vou passar o iluminador. O iluminador já tem, ó, um aplicador diferente, tá vendo? Meio de gloss. Não tô achando um pincel desse kit que dê pra aplicar esse iluminador. Então, vou fazer com o dedo mesmo. E eu nem tentei cobrir essa espinha, viu? Você vê, eu passei o corretivo de alta cobertura e ela já tá aparecendo de novo. Coisas, pigmento vermelho, tonalidades vermelhas, na verdade. São muito ruins de você conseguir cobrir, assim. Tem que camuflar. Tanto que na tatuagem, o pigmento vermelho é o mais chato de sair. Nem sei por que eu passei isso aqui na ponta do nariz, mas enfim. Só um pouquinho. Contorno, eu vou passar bem pouquinho. A cor que eu tô usando é a Golden Sun. Ó, ele é igual, o mesmíssimo aplicador do blush. Só que assim, gente, eu não tô muito fã de contorno ultimamente, entendeu? Então, eu vou só dar uma definição aqui pra dizer que eu não passei. Pra não dizer que eu não passei. Nossa, esse iluminador não ficou bem espalhado, não. Se tiver na dúvida, se tiver aí no seu carrinho, tem o selo Gabrielinha de aprovação, viu, gente? Pode comprar sem medo. E olha, eu passando iluminador, sendo que eu tinha isso aqui pra usar, mas vamos passar por cima. Eu comprei exclusivamente pela embalagem. Eu até deixei na caixinha, porque, gente, eu achei muito fofo. Olha, ele veio numa espuminha. Isso daqui é um iluminador que tem o formato de uma nave espacial. Olha isso, gente, fala sério. Não é a coisa mais linda? Aí você abre aqui, ó, e ele é aquele iluminador, ó, que você afunda o dedo. É que como ele tá muito clarinho, ele é meio furta-cor. Ele é branco com o fundo azulado. Não se empolguem muito, por quê? Como iluminador, eu achei ele feio. A embalagem é muito bonita, mas como iluminador, eu não gostei. Ele entrega muito pouco, você tem que passar bastante. E se você passa mais, ele fica esbranquiçado. Uma forma de você usar, ó, não gostei, tá vendo mancha? Uma forma legal de usar é aplicando nos olhos. Mas eu te diria o seguinte, não gaste o seu dinheiro com isso. Poupe o seu dinheiro e compre outra coisa. Ó, no olho fica lindo, né? A não ser que você super queira esse efeito aqui no olho. Ó, aí parece um iluminador da Kaleidos, mas na bochecha não fica bom, gente. Na bochecha não, no rosto não fica legal. Ó que lindo que fica no olho. Mas eu não compraria, não compraria. É isso, gente, não entrega muito, sabe? Eu percebi que eu não tenho aqui máscara de cílios da She Glam. Eu sei que eles têm máscaras bem legais, mas eu nunca comprei nenhuma pra testar. Vou hidratar minha boca, que eu tô morrendo de agonia com essa boca seca. E eu quero apresentar pra vocês este produto aqui. É o Lip Plumper. Ele é inspirado num produto gringo. E, ó, é um produto que você só bota pra fora e não consegue devolver. Igual aquele gloss da MAC, que viralizou. Porque ele é um gloss em formato de lip balm. Isso aqui é a mesma coisa, é um gloss em formato de lip balm. Então, se eu passar, ó, ele é tipo um gloss real, ó. Tá vendo? Isso aqui é tão bom. Aí você passa assim, ó. Olha isso aqui. Muito gloss. Muito gloss. Esse produto aqui é muito bom, muito bom. O nome desse que eu tô usando é o Mahogany Magic. A sensação é muito amanteigada. Parece que você passou uma manteiga na boca densa. Que ele tem uma textura bem hidratante. Como não temos máscara de chiglé, vamos com a Extreme da Essence. Olha, gente. A pele só com o corretivo e o pó, que pra mim, são os melhores desse vídeo. Principalmente por conta do preço desse corretivo aqui. Ele entrega muito, 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 muito. Ele é tipo uma camuflagem loucura. Inclusive, tinha imposto de investir em mais produtos assim, né? Que com um pouquinho você já consegue uma cobertura muito boa. E esse pó também, eu não tiro ele da minha necessaire. Não tiro por nada. Me comenta aqui o que vocês acharam. E lembra de fazer sua pré-avaliação online, gente. Só você clicar aqui e faz sua pré-avaliação sem compromisso nenhum. E pra quem for fechar o plano, usem o meu cupom. Porque a sua smile tá com uma condição muito, muito especial. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!